e já viram no título no que vídeo que deu ruim mano na moral o que sentar aqui para contar possível que vídeo que deu ruim o rapaziada vocês viram já que eu ia perguntar uma trollagem com eles mandou muito ruim é completamente ruim não tá lembrando eu postei no meu Instagram que vocês já estão vendo aí já a gente voltando não se assustem é guache é tinta guache não é sangue nada normal só postei mesmo só para só para causar um spoiler no suspense e rapaziada vocês viram aqui mano que meu amigo Anderson aqui a gente vai fazer uma trollagem com eles meu amigo Anderson ele não gravou simplesmente não gravou ficou tipo segurou o telefone para gravar e não gravou na moral gastei seis contos na tinta guache foi um fiquei uma semana esperando para gravar esse vídeo chega na hora ele só gravou um pouco só gravou tipo é só eu que tive que gravar o final ainda então esse vai ser o começo deu muito ruim uma senhora mesmo acho que eu nunca gravou um vídeo que deu tudo ao contrário cara ele passou a trollagem acabaram me trolando eu fui trollado sabe eu eu tô lá mas foi certo as duas equipe lá eu faço duas equipe o Anderson e e os dois lá vou deixar o vídeo dele também entrando ali no caso faz parte do vídeo também mas mano deixa o like não se inscreva no canal rapaziada deu muito ruim muito ruim só trolagem nem nem sim se eu vou voltar de noite lá como eu tinha falado para eles que eu tá de noite que nem vou voltar que que foi a ligação a outro vídeo de ontem eu tenho muito ruim aquele vídeo ontem lá sobre estão vendo você sabe seja tudo tá ligado no vídeo da da vizinha né deu ruim para caramba no YouTube que tá quase me processando cara aquele vídeo é mas então mano deixa o like mano só olha um pouco e eu tô aqui do vídeo mano é que eu vou trolar ser mesmo eu não tô brabo não tô com raiva do dele mano é que mano mano eu fiquei uma semana para caramba esse vídeo e chegou na hora deu tudo errado para mim sempre dá tudo errado sério mesmo tudo hoje a vizinha já jogou mais coisa lá você pode ver jogou mais coisa lá não sei mesmo então mano assiste esse vídeo aí mano posso comentar o que vocês acharam tá mano e só olha aí mano e aproveita aí o otário aqui de palhaço e ser no outro lado estamos aqui com o nosso caçador da salve aí GFT aí é o antes GFT e o João Paulo rapaziada a gente vai a gente vai dividir as equipes eu vou ir com o antes a gente vai entrar nessa parte principal aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó essa parte principal aqui que é onde ficam os os mendigos e lá na outra parte que é a parte vamos dizer assim mais de boa que vai entrar o João Paulo GFT Bora então eu trouxe uma tinta guache aqui vermelha rapaziada como eu já falei no começo do vídeo a gente vai trolar eles eu tô com uma tinta vermelha aqui ó mano então bora esperar ele chega mais ali só deixa eu mostrar mais ou menos como é que tá aqui deixa eu mostrar esse aqui você não tem ninguém aqui mano caralho mano do céu mano do céu véi bora aqui tá limpo tá limpo bora ali não tem ninguém não não aqui ó aqui a gente consegue ver eles oi tem alguém tá limpo eu João Paulo de boa aí mano rapaziada eu não sei como é que a gente vai fazer mas tu eu vou agora vou me sentar no chão ali tu vai começar a espalhar tinta beleza fala bonecos bonecos tá aí GFT tá aí GFT tá aí GFT tá com medo GFT eu tô tanto medo que eu olha como tá mentira o mendigo e ver se não tem um mendigo aqui velho a gente espera encontrar aqui que eu vou de mendigo e não entra aí nem foda qual é que você quer quanto meu pé não é um grande tá assim e aí oi não é que você quer que tu tá aí oi tentar oi 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 tá esperando oi oi é tu que tá com a arma e eu oi Aqui, né? Leva aí, mano. Não tem nada a ver, não. Caralho. Ó, puxinha, tem outra coisa, não. Vamos se enfiar, né, vô? Tá, tudo culpa do prefeito, vice. Não, 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 era uma trollagem maior, galera. Deu muito ruim esse... Inteligente aqui, não gravou. O trollado foi você. Não, mas olha aí, mano. Que merda, mano. Desgraçado, não gravou, velho. Quê? Depois eu vim cá, mano. Mano, ia funcionar como? Como eu falei no começo do vídeo. Deu muito errado mesmo. Ó, mano, usei uma tinta guache. Isso aqui não é de verdade, claro, né? Mano, sujei a toa ali, aqui, mano. Não, isso é um desgraçado mesmo, hein, mano. Não, 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 não. Não, os caras são foda com vocês, mano. Puta que pariu, mano. Gastei tinta guache pra pegar e fazer a trollagem, o cara não tinha, mano. Ah, não, deixa eu me limpar aqui, velho. Que merda, mano. Ô, caralho. Caramba, mano. O quê? O que é? Tem nada, não, mano. Me limpar aqui, mano. Só uma janela aberta com uma casada totalmente linda. Caralho, mano. Que merda, velho. Ô, não, aí tu foi vacilão, hein. Nossa, foi vacilão pra caralho, mano. Nossa, eu vou deixar água vermelha e branca aí. Ah, não, não. Que merda, mano. Alguém trouxe água aí pra nem que vocês limpar as mãos. Ô, já é pra dizer, não é o que ele falou aqui, não? Caralho, mano. Que merda. Mano, fui trollado pra caralho, mano. Mas, mano, não vou deixando o vídeo pra aqui mesmo, mano. Se você gostou, deixa o like, mano. Inscreva-se no canal, mano. Foi até um vídeo bem curto. Um vídeo muito curto mesmo. Acho que teve um... Não teve nem cinco minutos, eu acho, mano. Mas então deixa o like. Inscreva-se no canal, mano. Se... Mano, tomara que eu consiga aprontar com alguém. Isso aqui, mano. Vou pensar. Vou estar pensando. E vocês podem também me avisar aí no Instagram. E, mano, voltando ao assunto do sorteio, mano. Sorteio é só comentar aí. Eu já tô com quatro, cinco pessoas que estão correndo na camiseta. É só ir no meu Instagram, me mandar mensagem eu. Que tu já vai estar automaticamente no sorteio. E lembrando, é só de... É só de onde eu moro. De furt, linha e região. E, bora. Então deixa o like. Escreva-se no canal, mano. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho